Fala galera, hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui de AK-12 com a mira XLR, parceira, nossa senhora, e mira XLR é uma mira que tá sendo muito boa pra usar na AK-12, principalmente pra quem tem luvas lendárias, apesar dela dar uma boa precisão e dar um dano excelente, ela tá aumentando muito o dano dela, e quem tem as luvas lendárias aumenta a precisão, então a precisão que ela perde, eu não digo que ela tá melhor que a Red Vision na questão precisão, mas na questão dano é, né, óbvio, sempre foi melhor, então aqui pra estar fazendo essa série sem cortes também, faz tempo que eu perdi a primeira parte da gravação, mas ganhei só 500 XP também, nem XP, 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 experiência, temos que ganhar 3 mil de experiência, vamos ganhar um baúzinho pra vocês especial, você sabe quando é aquele baú especial assim com amor, vamos mirar aqui ó, e a mira XLR é um vídeo que eu tô querendo fazer pra vocês faz dias, é a mira perfeita pra você dar headshot, nossa, pra ter uma saiga no meio da orelha também assim, porque a mira XLR é perfeita pra headshot, porque ela é melhor pra você ver, você tem um campo de visão muito bom no jogo, que ó, que nem aqui ó, eita porra, não tô mirando, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, fudeu, tem dois, não tento pegar na faca não, tento pegar na faca não, tá com a generação, e eu tenho que dar tiro na cabeça, só que eu tô num time dominado, velho, de 8 kills, eu matei 6, o cara ali ó, 12 barra 1 do BTT, olha o cara, MG36, eu queria saber o que que esses caras tem na cabeça de comprar MG36, não senhora, no bado que eu dei, o cara ali ó, fudeu, olha o cara ali respondeu, o senhor, o cara é LSW, velho, o cara ganha 900, velho, matou o cara, é, tá difícil, tá difícil, falar pra vocês, falar pra vocês que não tá fácil não, não tá fácil, mas também não tá difícil, olha o cara aqui, tira na cabeça, cadê o cara? aqui ó, só na cabeça, olha o campo de visão ótimo que você tem, eu me concentrei aqui, velho, tá feio esse time, hein, tá difícil, quando de 14 kills você mata 10, já vai acabar uma kill ali, a gente vai tomar um sacode, time de merda, vamos sobreviver mais uma kill aqui pra evitar morrer o máximo possível, vamos lá, enquanto isso, se você é novo no canal, não conhece o canal, caiu aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixa o seu gostei, ativa o sininho de notificação, muito importante que você ativa o sininho de notificação aí, bora lá, são vídeos aí, peratão pra vocês, parceiros, são vídeos aí, cara, nunca, vocês nunca viram tanto vídeo no mundo e que vai enjoar vocês tanto ver vídeo aí, então inscreva-se no canal, deixa o seu gostei, deixa aí nos comentários outra arma que você quer ver, e velho, esse time que eu tô, tá uma, daquele jeito, entendeu, o cara jogando de LSW, o que esse cara tem na cabeça, velho, eu queria que ele fosse do outro time, só pra eu ver como é que esse cara joga, velho, Cadê o cara aqui, ó, o cara invadiu já de saiga aqui, ó, tá uma saiga aqui no pé da orelha, ó, só viu o que eu falei pra vocês, a parte do campo de visão, vamos pegar aqui, ó, viu, o headshot perfeitão, perfeitão, ó, a hora que você mira, você vê de muito perto, entendeu, por isso que ela é perfeita para o headshot, é mais fácil pra você mirar na cabeça, dentro de outras coisas, o cara vai ser aqui, ó, já saiu, falei, antes da hora o cara já saiu, Calma aqui, calma aqui, é bom, você tem uma visão, uma boa visão de jogo, é muito importante, ó, o cara aqui nas minhas costas, Esse time, eu, O cara MG36, o cara de LSW, Os outros times, Saiga, AK12, tá aí, não, né, tio, Respaw, não, esqueci até de respawnar de ódio, vamos deixar um pouco que o time se fuder sozinho também, porra do cacete, Onde é que eu respawnei aqui, carai, respawnei num lugar bagulho tudo escuro, Ó, o cara aqui, ó, vamos tomar sacode, velho, vamos tomar sacode, Sabe o que é sacode? Olha só, Uma coisa, vai, Eu vou apelar só um pouquinho, Vocês me desculpam por isso? Cadê? Vem cá, velho, seus amontoados de merda, Aqui, ó, você gosta de Saiga? Você gosta de Saiga? Eu vou catar aqui e morrer ainda com a minha própria arma, ô, Sai logo, velho, me deixa sozinho nessa desgraça, Para de dar kill pros outros, Merda, Prefiro morrer, perder sozinho o jogo, Toma aqui um headshot na cagada, Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó, Você quer Saiga? Você quer Saiga? Você gosta de Saiga, Lazareno? Você gosta de Saiga? Você gosta de Saiga? Aqui, ó, a Saiga é perfeita, velho, Saiga aqui, ó, cadê o cara aqui? Taca a granada aqui nos meus ovos, Taca a granada nos meus ovos, taca, Toma aqui, nossa, esse colete que explode chato pra caralho também, Vem aqui, time, vamos, vamos, vamos que dá tempo, Não, não, traga essa arma, Que arma que esse cara tá? MG36, olha, MG36 é boa, É boa daquele jeito, cara, É boa se você tiver full, é boa se você tiver com muito upgrade, Calma, mata esse cara aqui, Eu tenho que fazer missão de tiro na cabeça, Tiro na cabeça, Aqui, cadê aqui, quantos eu fiz até agora? 9 de 15, não, Quando que eu saio do jogo, eu sempre confundo o lado, Cadê o cara? O cara tá aqui, ó, Toma aqui, calma, tá com a regeneração, Um tiro na cabeça, Toma, otário, vai usar a sua adrenalina, vai aí, Ó, babaca, ficou bugado, Toma mais um tiro na cabeça, Se abaixa aqui, espera que o cara vim aqui, ó, Agora eu morri, fudeu, Eu vi, eu vi pouquinho a vida, Já tava sem a proteção do colete, Ó o cara, mais 9, Nível 26, já tá de AK-12, Vai se dar bem, vai se dar bem isso aí, Calma, calma, Preciso, preciso dar uma limpa aqui, Que esse meu time tá pegando um time muito dominado, É um time com muita arma ruim, Calma aqui, Mais tiro na cabeça, O importante é a missão de tiro na cabeça, Porque esses P, a gente vai ganhando, Com a F, vai passando as partidas aqui, Tem dois aqui, olha só, olha só, olha só, Vamos fazer um duplo aqui de granada, Tá com uma aqui, Tá com regeneração, Vem aqui, pegou, matou, Não, matou, a gente vai ali e completa, Ah, ele correu, ele correu, Eu sabia, ia falar, O cara vai vim pelas costas, Mas o meu time de merda, Não vê que o cara vai vim pelas costas, Time de bosta, Fica ali parado pra morrer, Time, filho de uma puta, Cadê o cara? Ainda fica dando kill, Vamos perder por kill, Olha só, já tô com 16 já, O cara, a gente vai perder por kill, E a pessoa que eu não tô conseguindo jogar bem também, Porque o time tá tão dominado, Mas... Sai time de merda! Assim que eu vou falar, Sai time de merda, Cadê o cara? Falei até pro carona que eu tava aqui, Toma aqui você também, Seu lixo, Não que agora eu fiquei nervoso também, Não consigo jogar nervoso, Toma aqui, Toma aqui, Tu acha que vai me matar de rei 900, parceiro? Cadê o cara aqui? Se eu roubasse minha kill, Eu ia ficar muito puto, Um merda desse roubar minha kill, Calma, calma, O que você tá fazendo, Camperanda aí, Ô seu babaca, Você não vê que o cara tá de saiga, Não? Nossa senhora, Nossa, E eu tô lagado, Tô bugado, O que que eu tô? Deixa eu ver aqui, Não, Tão tudo normal, Lixo, Perdi um por kill, Time de arrombados, Time de lixo, Time de merda, Time de merda, Time de merda, Time de merda, Filho de uma puta, Deixa eu ver a torre, Nossa senhora, Sai dessa merda, Sai dessa merda, Saia dessa merda também, Caralho, Porra dos infernos, Filha da puta, Quer me jogar no porta de, Nossa senhora, De MG36, E o cara, Outro cara, LCW, E os caras ainda me ficam, Camperando, E o que que eu tenho que fazer de missão ainda, Tindo na cabeça, Consegui um no 3, Nossa senhora, Vai, vai, Foda-se, Vamos mais uma aqui, Time de merda, Vai ser o título desse vídeo, Time de merda, Vai ser o título desse vídeo, Time de merda, E o print daqueles caras ali também, Mas tá acabando, Tá acabando, Fazer dois tiros na cabeça, Vamos catar aqui, De volta com a 12, E a sua mira perfeita, Para o headshot, É uma mira que eu gosto muito, Tô usando bastante, Principalmente quando, Nossa senhora, Tomara que esse cara, Que esteja jogando de MP133, Não seja do meu time, Velho, Eu quero aqui, Eu quero aqui, Eu quero aqui, Matou, Boa, Matou, Não roube minha kill, Não roube minha kill, Fique paradinho, Só para ficar miradinho na cabeça dele, Tu vai lá roubar minha kill, Ó o cara tá aqui, Cadê? Tá aqui, Tá aqui, Tá aqui, Opa, Matou, Boa, Matou, O cara tá aqui, O cara tá fora do mapa, Minimapo bugado, Minimapo pouquinho bugado, Salve, Um salve para o Ryan, O matador, Eu acho que é o nick dele, Estamos aqui, Obrigado, Completou minha missão, Foda, Deixa eu mandar um salve para o cara aqui, Que eu sempre mando um salve, Adoro quando vocês fazem o seu reconhecimento aqui, Meu reconhecimento, Ah, Então eu não consigo nem falar, Peço desculpa a vocês, Que é aquele time, Fico sempre feliz quando vocês reconhecem a gente, Isso aí, Essa é a palavra aqui, Ó, Estamos aqui, Boa, Matamos, Ó o cara de AK-12, Ryan, Ryan, Essas letras esquisitinhas, É feinha, Essas letras aí, É feinha, Estamos no time que tá como? Daquele jeito, Boa, Temos os caras jogando bem, Agora é só a gente pegar e manter, Manter, Ó o cara ali, É com o mato, Não de Digo, Matar de Digo, O bicho é o bicho, Caralho, O maluco é brabo, Matar de Digo, O maluco é brabo, Sai o WhatsApp, Sai o WhatsApp, Cadê o cara? Tá aqui, Ó, Cadê o cara? Boa, Deu as caras aqui, Vem aqui, Vem aqui, Olha, Eu me arrisco a dizer que a mira XLR ainda sendo melhor do que a Red Vision, Cara, Na questão de precisão, Pra quem tem as luvas lendárias, Quem tá Fumex, As luvas que nem a minha, A minha não tá Max, Falta um pontinho pra eu tá maximizado, Mas, Olha, Que ligeirão, Mas morreu na faca, Vai parceiro, Ah, Desculpa, Eu roubei, Mas eu podia ter te ajudado, Boa, Lá vista, Podia, Ficou seguindo, Coitado, Dá um ódio assim, Quando fica seguindo o cara, E a gente não consegue matar o cara, Quem rouba aqui, Foi mal, Foi mal, Foi mal, Roubei, Roubei bugado ainda, Vou tentar fazer uma aqui na faca, Aqui, Vai, Vai enviado, Vai enviado, Vai enviado, Me pegou, Me pegou, Ó o maluco também, Nível que nível que o cara é, Nem vi que nível que o cara é, Tudo de AK-12, Os maluco é brabo, Os maluco é brabo, E o barato é louco, O cara aqui ó, Tá com a granada ali dentro, Matar o cara que tá ali dentro, Errei a granada, Que eu não sou um bosta, Cadê vem cá, O cara vai vir aqui ó, Toma, Tom, Não deixa ele gerar, Acho que vai mexer, Que ele tinha o HD assim, Ó o cara aqui ó, Vai ficar camperando aí, Não, A gente não fica camperando assim, Não, Vai escondidinho aí, De AK-12, Não tenta ser mais ligeiro do que, Ó o cara aqui ó, Foi ligeiro, Tiozão, Boa, Meu parceiro foi mais ligeiro ainda, Catou ele só de digona ali, Parceiro, Nosso canhãozão, Parceiro, Canhãozão, Digona, Boa, Perdemos, Nossa senhora ia falar, Boa, Tiozão, Mas perdemos, Boa, Boa, Foi melhor que o outro, Vamos lá, Completamos nossa missão de tiro na cabeça, E tudo mais, Vamos mais uma, Para deixar o videozinho um pouquinho mais longo, Para vocês, Agora se continuar, Não vai continuar meu mapa, Agora vou mostrar para vocês, Uma tática para jogar, De saiga, Nesse mapa, Parceiro, Fizemos 10 barra 3, Olha só como um time ajuda, Um time é muito importante, Mas um time de, Assim ó, Um time de merda, Que nem aquele ali, Eu já estava muito doido, Muito, Doido, Parceiro, Vamos ver, Completamos nossas missãozinhas, Completamos, Graças a Deus, Para mostrar para vocês agora, De saigota, Parceiro, A tática da saigota, O que é a tática da saigota, Ficar só no meio, Não rush base, Não rush base, Ficar aqui ó, Vim aqui por esse canto, Ficar aqui, Só esperando esse cara vir, Porque de perto meu parceiro, De perto esse monstro aqui, Parceiro, Sabe o que é um fuzil parceiro, Isso aqui de red vision, É um fuzil parceiro, É fuzil, Eu acho que é apelido, De tão ligeiro que essa porra, Tira calma meu parceiro, Está vindo por aqui, Olha o cara aqui ó, Calma aqui, De perto parceiro, Não tem esse mapa aqui, Depois que tu domina o meio, Vamos pegar aqui, Que já tem um cara ali na minha base, Impressão minha, Estava quase entrando, Boa, Deixei passar, Deixei a brecha aqui, Para o cara passar, Mas é que o meu time, Não joga em equipe, Olha só de perto, Parceiro, Olha a tática de perto, Para a saigota, Essa saiga aqui, Nesse mapa, Antigamente ela não era tão boa, Mas agora com essas velocidades, De recarregamento, E com a saiga tendo, Uma boa distância, Ajuda bastante, Porque ela recarrega muito ligeira, Parceiro, E as bases, L96 nada no pé do ouvido, Por causa das botinhas, Que te deixa muito rápido, Sério que eu matei 4 de 4, Porra time, Avançar né time, Avence, Avence, Nem sei se é assim, Que se fala avançar em inglês, Mas avence, Avence, Vamos lá, Vamos lá, Não tem ninguém aqui, 5 barra 5, Boa time, Bom, Vamos lá, Vamos lá, Vamos que dá, Vamos que dá, Vamos que dá para virar, Cadê o cara aqui, Sabe desativou meu colete, Viadinha, Eu odeio quando os caras, Só desativam meu colete, Não, Mas não me mata, Prefiro que me mate, Olha os 3, Aqui ó, Invade um cara de saiga, Correndo aqui parceiro, É festa em cima dos 3, Calma, Até que ele vai ficar no meio, Mas como esse time, Está bem dominado parceiro, O time pelo jeito, É um time de camper, Dá para ficar aqui, Cadê o cara, Não sei o senhor, O cara está lá, Não sei o senhor, O cara está lá, Caralho, O maluco é ligeiro parceiro, Boa, Ficou o campero certinho, Só que não tão certinho assim, Né parceiro, Não o cara não campere tanto assim, A esse nível né, Olha o cara aqui, Outro querendo vir para cima da saiga, Boa, Meu parceiro fez a limpa antes, Aqui ó, A gente já rouba aqui pela janelinha, Quem não sabia, Que dá para tirar pela janelinha, Parceiro, Dá para tirar pela janelinha, Agora se esconde aqui, Para não tomar tiro do lado, Dá aquela olhada básica, Beretão, Isso aqui ó, É um kitzinho, Que eu vou trazer para vocês, É um vídeozão, Topzera, Aqui ó, Aqui ó, Então aqui, Se abaixa aqui, Tomamos tiro, Não tomamos dano não, Clica na regeneração, Só para garantir, Olha o cara aqui ó, Bah, Parceiro, Parceiro, A gente ia fazer uma briga, Bem louca na faca, Aqui já, Calma que o cara, Está com o que, Eu ia pegar na faca, Mas ia falar, Está vindo outro ali, Eu vi o outro, A hora que eu dei, Só aquela levantadinha, Eu vi o outro vindo, Eu ia tentar pegar na faca, Não sei lá, Vai que ver os três, Daí já sabe, A gente já print, É facebook, E a gente já fica famoso, Pelas interwebs, Calma, Vamos lá, Vamos tentar catar ali mais um, Estou com meu FPS, Baixo para porra, E modernos lagsolines, Vamos melhorar essa porra, Na próxima atualização, Já sei que, O snapzão, Está lá focado, Lá no fundo, Provavelmente do mapa, Então eu não vou me preocupar, Em ir para o fundo do mapa, E sim dominar, Essa parte aqui, Por que? Porque aqui, Eu vou fazer isso aqui, Vem aqui, Você gosta de jogar de snap, Você gosta de ser snap, Aqui ó, Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui, Vem aqui, Faz a dancinha, Do sitio HD, Faz a dancinha para você, Vem para cá, E todo mundo fica feliz, Vem aqui, Desativamos o coleto, Explodiu ele, Ok, Boa Ryan, Boa Ryan, Faz a dancinha no meu corpo, Parece o seu gay, Está com esse capacete, De pinica, De maisena, Calma, Vamos lá, 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 Se você realmente, Se acha inteligente, Então, Se realmente, Se acha inteligente, Então, Vindo de sniper, Aqui na frente, E eu vi o outro ali, Calma, Calma, Tem outro aqui em cima, Boa, Parceiro, Boa, Parceiro, Boa, Já fez ali, Um pouco aqui, Sério mesmo, Você acha que vai me matar, De MG36, Parceiro, Foi quase, Foi quase, Foi quase, Mas se moscou, Se moscou, Se moscou mais do que eu, Que não te vi ali, Será que aquele cara, Vai ficar muito tempo, Na minha base lá, Vai, Eu quero aqui, Boa, Boa, Ficou no cantinho, Só na maciota, Boa, E tem dois caras, Na minha base, Que eu vou ter que ir lá, Limpar, Senão a gente vai perder, Já estamos fazendo 18, Já, Calma, Vamos fazer a limpa, Que assim, Vocês, Quando estão jogando, Tem gente na base, Vamos lá, Limpar a base, Primeiro a base, É a coisa mais importante, Para se limpar, Antes de tudo, Calma, Calma, Puxa para a bereta, Logo, Caralho, Calma, Recarrega a bereta aqui, Agora a gente vem, Recarrega, Limpa aqui, Agora a gente puxa a saiga aqui, Pegamos aqui, Cadê, Boa, Viu, É assim que se faz, É assim que se faz, Você tem que ter calma, Paciência, Pensar no que você está fazendo, Não simplesmente, Sair bem louco aqui, Eu vi aquele cara ali, Eu imaginei que ele ia continuar ali, Matei todo mundo, Dei a volta, Toca aquele cara lá, Vamos matar a beretona de distância, Fazer sniper versus bereta, Mais 21, Pai, Você vê quem ganha, Agora a gente puxa a saiga, Invade, Base limpa, Vitória quase garantida, 2 kills, 18 segundos, Impossível que o meu time, Vai morrer 7 vezes, Agora a gente vem aqui, Na casa aquele sniper na faca de novo, Foi aprendendo a ser sniper, Foi aprendendo a camperar com uma sniperzinha, E ser um baitu, Eita porra, Eita porra, Não, Não, Deixa eu matar ele, Seu gay, Deixa eu matar ele, Deixa eu matar ele, Vai, Levemos, Levamos, Corre aqui, Corre aqui, Corre aqui, Cadê ele? Correu, Cusão, Snipe, Cusão, Vem aqui, Tacou a granada, Né seu Cusão, Ligeiro, Foi ligeiro, Não, Essa gostei, Esse foi inteligente, O pensamento do cara, Deixa ele se fuder sozinho, Aí se trouxa, Enquanto eu corro, Moleque, Mas galera, Esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Se você gostou do vídeo, Inscreva-se no canal, Deixa o seu gostei, Assista os próximos vídeos, Que vão aparecer para vocês aí, Bora bater aquela meta clássica no canal, De 600 likes nesse vídeo, Valeu, Falou, É nóis, E fui! Ei!